Olá, sumida! Olha só quem apareceu, gente! 24 horas sem gravar stories pra vocês. Nossa, como ela consegue fazer isso? Gente, hoje realmente eu fiquei sumida porque foi um dia de extremamente correria pra mim. Tive um problema que eu tô estressada até agora. Simplesmente, eu tenho uma conta no banco, né? Meu banco é o Itaú. E aí, simplesmente, o Itaú foi lá e excluiu a minha conta, cancelou a minha conta do banco. Todo o meu dinheiro, tudo, tudo meu tá no Itaú. Então ele foi lá e simplesmente excluiu a minha conta. Agora eu estou, né, assim, sem dinheiro, tô dura. Não tô podendo mexer no meu dinheiro esses dias, né? Eu fico cinco dias sem poder mexer no meu dinheiro porque a conta excluiu. Simplesmente eles excluíram a minha conta. A conta que eu movimento, enfim, eles excluíram a minha conta. Aí, eu fico cinco dias sem poder mexer no meu dinheiro. E é isso, eu fiquei estressada sair pra resolver isso. E agora eu tô aqui na função mamãe e bebê. Tentando botar pra dormir, já fiz de tudo e nada. E estamos aqui nessa vibe. Ah, gente, como é que é um trocinho desse tamanho, ó? Arrumar tanta energia um dia, me conte. Gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui acabada. Desde ontem esse menino foi dormir meia-noite, gente. Ele ficou de quatro horas da tarde até meia-noite com o olho aberto. E agora eu tô vendo que vai pro mesmo ritmo. Estou aqui recebendo milhares de perguntas sobre o sorteio anterior aqui do feed. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vou fazer nada aqui no meu perfil que seja fraude, que seja farsa. Nunca, todos os sorteios é real. Eu mesma entrego nos correios bonitinho os prêmios. E o sorteio ainda não saiu o resultado porque está carregando os comentários. Foram quase 500 mil comentários. Então, o aplicativo lá que sorteia tá carregando ainda, entendeu? Por isso que não saiu o resultado. Mas vai sair aqui nesse perfil, ó. Assim que tiver o resultado, vai sair lá. Será que vai dormir? Ai, gente. Ai, gente. 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 Virei pra vocês o sorteio dessa semana ontem. Quem ainda não participou, vai lá participar. São vários iPhones, bancada de makes, material escolar. Várias coisas. O prêmio está muito bom. Então, não deixa de participar, tá? Pra compensar que eu fiquei sumida hoje. Bora conversar? Bora conversar? O que é engraçado, tipo assim, muito, muito engraçado. É que eu não vou pra lugar nenhum, gente. Quero saber quem se identifica aí comigo. E me arrumei toda assim, apenas pra tirar uma foto. E aí, o que é que acontece? Eu tirei mais de um milhão de fotos. Nenhuma prestou. Aqui eu postei. Eu acabei de postar uma foto no feed. Vão lá, curtir, comentar. Eu nem queria postar. Eu só postei porque eu falei. Ah, não. Eu tirei muitas fotos. Então, eu vou postar essa também. Gente, eu amo ouvir ser mãe, mas... Tem horas que eu dá vontade de abrir a barriga e colocar ele de novo. E ficar só, pelo menos, mais uns instantinhos lá dentro. Só pra dormir, só pra tomar um banho. Porque, menino, viva a maternidade. A gente ainda não sabe a data que a gente vai pra Nova York. E eu tô pensando, gente. Eu quero muito levar ele. Muito, muito, muito. Mas eu tô com medo, né? Assim, porque é muitas horas de voo. Enfim, diversos fatores. E tô pensando muito ainda sobre isso. Sem dúvida, o mar. Eu amo, amo o mar. Mas eu não sei nadar, gente. E o mar de Recife me deu uma paz. Uma coisa assim que eu não queria sair de lá. Calminha, sabe? Amei. Não. Ó, ainda continuo com o aparelho. Porém, gente, eu vou tirar amanhã. Eu nem acredito que esse dia chegou, velho. Sinceramente. Aí não dá pra perceber porque ele é transparente, ó. Mas o meu sonho é tirar esse aparelho logo. Na verdade, eu não sei nem porque eu tô comemorando, né? Eu vou tirar esse aparelho, mas ainda vou continuar com o tratamento. Só que com outro tipo de aparelho. Que é o invisível, que é top. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas eu vou continuar usando o aparelho. Só que não vai ser mais assim, né? Que eu odeio. Quem gosta de sair, vou apresentar pra vocês. Esse açaí aqui é o melhor açaí daqui de Salvador. Porque eu amo. Meu amigo passou aqui. Deixou pra mim. E eu estou simplesmente me acabando aqui no açaí. Muito gostoso. Boa colocação. É assim, ó, gente. Eu e meus armengues. Deixa eu mostrar pra vocês como eu tiro foto. A parede tá aqui. Eu coloquei minha iluminação. E aqui é um tripé. Que é tripé de câmera. Mas eu enfio o celular bem aqui, assim, ó. Quase cai. Quase quebra. Mas dá certo. Aí eu tiro minha foto sozinha desse jeito. Ai, gente. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu amo, sério. Meu cantinho. Minhas coisinhas. Eu arrumo minhas coisas. É o mesmo bagunça. Eu mesmo arrumo. Ó. Que coisa gostosa. Uma caminha. Um arzinho. Netflix. Diz pra que coisa melhor. Netflix. Um ar. Uma caminha gostosa. Já foi. Esqueço do mundo. Agora eu vou assistir aqui. Tudo de bom. Já foi. Gente, minha caixa de perguntas só tem isso, velho. Eu juro que ia dormir. Mas eu abro aqui e só tem isso. Gente, então. Eu e Vitor, de fato, somos amigos. Somos muitos amigos. E o que acontece? A gente se parece muitas coisas. Até porque a gente é do mesmo signo. Se parece muitas coisas. E ele, tipo assim, é um cara muito, muito, assim, incrível comigo. Porque ele me ajuda em muita coisa. Tudo que eu preciso, ele me ajuda. Ele me incentiva. Ele me apoia. E... É isso. Eu e Vitor, somos isso. Inclusive, gente, eu e Vitor, a gente se conhece já tem um tempinho. Não é de agora que a gente se conhece. Mas, como tudo que eu faço agora, qualquer coisinha é polêmica, né? Então. É isso, gente. Agora eu já posso dormir. Né? Beijo. Boa noite.